Senhor presidente, colegas parlamentares, o prensa, a galeria, servidores, o povo do Maranhão, me inscrevi, senhora presidente, para destacar a aprovação nesta manhã de um requerimento de nossa autoria, de número 164, que determina o encaminhamento de uma mensagem de repúdio à Câmara Federal pelo voto proferido pelo deputado Jair Bolsonaro durante o processo de votação que aprovou e admitiu o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Naquele domingo fatídico, nós ficamos envergonhados pela forma em que aquele processo foi conduzido e as declarações mais absurdas que ali foram feitas para justificar o pedido de impeachment da presidente. Mas de todas as manifestações, indiscutivelmente, a mais grave de todas foi, sem dúvida, a manifestação do deputado Jair Bolsonaro. E por essa razão é que a gente apresentou a sugestão dessa mensagem que esta manhã foi aprovada aqui por unanimidade, repudiando a fala do deputado que presta uma homenagem ao coronel Ustra, que é figura carimbada e conhecida como um torturador que atuou fortemente durante o período da ditadura militar e muitas pessoas foram vítimas desse torturador que a Comissão da Verdade, presidida nacionalmente, conduzida nacionalmente, constatou e está no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu aqui presidi a Comissão Parlamentar da Verdade nesta Assembleia Legislativa. Então, por essa razão, não poderia, de maneira alguma, ficar omisso diante de uma situação tão grave quanto foi a manifestação daquele deputado, que, aliás, já é objeto de pedido, inclusive, de cassação de mandato por parte da OAB, da OAB do Rio de Janeiro. E outras instituições, certamente, vão se manifestar. O que a gente espera é que a Câmara Federal não seja omissa diante desse caso, porque foi tão célere para abrir um processo de impedimento de uma presidente da República que não tem nenhuma acusação de qualquer crime contra ela. não pode ser omissa diante de uma gravidade, de uma fala tão criminosa quanto é a fala do deputado Jair Bolsonaro. Porque ali é apologia de crime. Ali ele cometeu um crime comum, diga-se passagem. E a imunidade parlamentar não deveria proteger em absoluto situações como essa. Portanto, eu cumprimento os colegas parlamentares dessa Casa, que nos acompanharam nessa decisão, que votaram a favor desta manifestação, que vai chegar à Câmara Federal e vai ser mais uma fala reforçando o nosso pleito, o nosso pedido e um apelo que é hoje do Brasil. Porque a fala do deputado Jair Bolsonaro repercutiu no mundo inteiro. E acho que o povo brasileiro merece respeito a memória das pessoas que foram vítimas, dos seus familiares, também merece respeito. Diversos maranhenses também foram vítimas da ditadura e a gente não pode se calar diante de tamanha atrocidade. Por isso, senhor presidente, eu cumprimento a todos os colegas parlamentares pela aprovação nesta manhã desta mensagem que será encaminhada à Câmara Federal. Senhor presidente, queria completar chamando um outro assunto ao debate. Eu vi aqui a deputada Andréa Moura se reportando ao empréstimo. E eu acho que o deputado Rogério Cafeteira depois deve esclarecer um pouco mais. Mas o empréstimo que já foi aprovado é um empréstimo junto à Caixa Econômica de um pouco mais de 50 milhões de reais, que visa, sobretudo, corrigir as distorções nas intervenções que foram feitas na Avenida Holandeses. Todo mundo aqui que mora em São Luís, frequenta São Luís, conhece aquela obra da Avenida Holandeses. E eu não sei se todo mundo já observou, mas o canteiro da avenida é maior do que as pistas de enrolamento. Então, ali tem um defeito que precisa ser corrigido. Toda a população que frequenta, as pessoas que passam por aquele trecho na Holandese, observa claramente que aquele projeto tem um defeito. E o governo está buscando exatamente consertar os defeitos daquela obra, permitindo mais mobilidade urbana para a cidade de São Luís do Maranhão. Estão tentando aí com os engenheiros e arquitetos uma alternativa, e esse recurso visa exatamente resolver a problemática da mobilidade urbana nesse trecho da Holandeses, que é um trecho hoje muito importante para a ilha de São Luís, porque contempla os quatro municípios. São Luís, Paço Lumiar, Ribamar e Raposa. Então, foi tão somente isso, deputado. Em relação à questão do secretário de Saúde, eu pediria, deputado, apenas que tivesse um pouco mais de consideração e respeito com o nosso amigo, doutor Lula, que é consultor legislativo desta Casa e é pessoa de competência reconhecida por todos. E, certamente, não vai ser ajudante de ordem, nem de Massugeri e de ninguém. Ele vai ser secretário. Foi nomeado pelo governador, tem competência para isso e, certamente, vai fazer um grande trabalho. Portanto, eu acho que não cabe esse tipo de colocação, porque ela é desrespeitosa em relação ao Lula. O Lula não merece esse tratamento. Ele não é ajudante de ordem. Ele é secretário e reúne qualidades técnicas para exercer essa função. E, certamente, vai fazer um grande trabalho. Enquanto esteve aqui, vai voltar em breve, enquanto consultor legislativo desta Casa, não há deputado nenhum que conteste a qualidade que o doutor Lula tem do ponto de vista técnico. E, certamente, já tem um aprendizado grande, porque já está lá na condição de secretário adjunto, de subsecretário há quase um ano, talvez, e já tem muita experiência e conhecimento da realidade que a saúde pública enfrenta. O secretário Pacheco cumpriu o seu papel, deu uma grande colaboração. Agora, equipe de governo que trabalha, é uma equipe que tem que fazer os ajustes quando são necessários, por várias razões. E esses ajustes vão sendo feitos para que o trabalho possa avançar ainda mais. Agora, na saúde, assim como na questão da mobilidade urbana da Avenida Holandesa, o que o governo está fazendo é consertando todos os defeitos que a gestão passada deixou. Não é pouca coisa, é muita coisa. Mas o governo vai conseguir, se Deus quiser. Muito obrigado. Vossa Excelência me permite uma parte.